O Parlamento Nacional manifesta solidariedade com Portugal o sudeste asiático com incêndio que não se enfrenta. O Parlamento Nacional manifesta profunda solidariedade com o povo no governo de Portugal que foi um incêndio florestal que não se afeta a zona de Balon e a região norte do centro da União e da Loura-Hira e Cochne. O incêndio resulta em uma nem ritumate, bombeiro nem hat, não é uma civil nem tolo. O operador rejuve um resino, mas continua a Sireneia esforço onde controla a Hilacan. No Né, o governo português declara a situação, calamidade e o município Sirenebe afetado. Foi com profunda tristeza e comoção que Timor-Leste recebeu as notícias dos devastadores incêndios que assolaram Portugal, nosso país irmão. Os incêndios florestais que atingiram várias regiões de Portugal resultaram deixando famílias enlutadas e comunidades devastadas. Para além das vítimas mortais, há que lamentar também o número significativo de feridos e de pessoas desalojadas, forçadas a abandonar as suas casas e propriedades. Um especial encorajamento aos bombeiros, às forças de segurança, aos voluntários e à população portuguesa que demonstraram mais uma vez uma coragem e religiência admiráveis na luta contra as chamas e no apoio às vítimas. Neste momento de profunda dor, o povo timorense une-se em solidariedade ao povo português e recorda com gratidão o apoio constante de Portugal ao longo da nossa história. O Parlamento Nacional de Timor-Leste expressa o seu profundo pesar por esta catástrofe manifesta a sua solidariedade para com as vítimas e apresenta as suas sinceras condolências às famílias enlutadas e todos os afetados por esta tragédia. O Parlamento Nacional expressa assim o apoio e solidariedade aos povos de Vietnã, Mianmar, Tailândia, Filipinas, Laos e China. O Parlamento Nacional reafirma ainda o seu compromisso com a cooperação regional e internacional para a prevenção e mitigação de desastres naturais, reconhecendo que somente através da união e do apoio mútuo poderemos enfrentar os desafios impostos pela natureza e pelas alterações climáticas. O fenômeno extremo em que com as decisões de os atos, a uma cidade o Kurtão-Lei e o Aos e o Brasil resulta em que nos atos de 5 anos em matem, e a atuação dos dados ofícios. A maioria das vítimas de Os Estados Unidos de Vietnã foi em que nos atos de 19h de Roma resistiu. A Filipina, nos atos de estragos de matem, do humanitário mobilizou os esforços significativos com a destruição. Tailandia resistiu emana em sanulumate, lá os afeto macás no Sina relata emana em rua mate. Timor-Leste, a mutu que o sofrimento do povo não é alinso e já rejei não é, 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 não é. Adriano Verdeal, Marito da Costa, Jemen.